Olá, eu sou Mayara Santos e a palavra-chave de hoje é BANDA. Essa é uma edição especial do JTT Cultura. No último domingo, a banda Mulamba realizou um show no Sesc Prainha, em Florianópolis. Eu e James Ratieri tivemos o prazer de entrevistar elas. Confira na reportagem. Olha, as nossas histórias, elas acontecem sempre em festas. E eu tinha uma banda com a Naíra, chamada Orquestra Friorenta, que é uma banda de bagaceira, que a gente se conheceu em Curitiba. Ninguém é de Curitiba, mas a gente sempre se encontra lá, sabe? Curitiba é feita pra isso. É como se fosse um ponto de encontro, todo mundo se encontra lá. E aí, eu e a Naíra, a gente já se identificou de cara, né? Porque a gente viu ali duas bagaceiras. E aí a gente amava a Cassia Heller também, né? Tem esse lado sapatônico na banda que abrange todas. E aí a gente, poxa, o aniversário da Cassia tá chegando, 10 de dezembro. Vamos fazer um especial? Vamos. Éramos duas mulheres. Pensamos, por que não todas serem mulheres, né? Necessário. E precisamos fazer uma banda de mulher nessa cidade. E aí, eu conheci a Caro, que era uma baterista. E a Caro conhecia a Fê. Tinha uma banda com a Fê, chamada Hounds. Aí eu convidei a Caro, convidei a Fê. Aí fui num churrasco que tá, ó, a festa. Tava Cacau também junto, porque elas tinham uma banda chamada Farrapos. E aí me apaixonei, né? Não teve como, assim. Falei, olha, mais duas bagaceiras pra banda. Tá quase completa. A Caro conhecia a Nath. A Nath era mais comportada, por isso que não está mais aqui. Saiu, não aguentou tanta bagaça. E foi isso. Final de 2015, dia 10 de dezembro, a gente fez esse especial Cassia Ellen num boteco, lá em Curitiba. E deu boa entre a gente e com o público. O público curtiu muito, assim, tipo, muita mulher. Eu acho que pela falta de banda de mulher. Eu acho que as minas se sentiram representadas e curiosas pra saber que novo projeto era esse. E aí a gente continuou tocando. Pô, vamos fazer mais um da Cassia. E daí vamos fazer, vamos botar outras mulheres nesse especial. E aí as músicas autorais foram surgindo com o tempo, assim. E estamos aqui até hoje. Homenageando Cassia Ellen ainda na vida, porque ela é nossa mãe. Sapatonas, homenageando mamãe. Eu não vou construir um cadeira, cadeira, tijolo, tijolo dessa construção. Então ocupa tudo, vilá. Cadê você que não está aqui? Acho que é sempre uma prova, assim, né? Que a gente passa, porque o pessoal chega, já começa na própria técnica, assim. Que às vezes a gente já tem que, né? Lidar ali com umas situações, os boys chegam querendo falar, tipo, Ai, faz desse jeito, faz daquele, faz daquele. E a gente, tipo, calma gente. Deixa a gente fazer nosso rolê. A gente estuda, a gente gosta, a gente pesquisa, a gente vai nos rolês, a gente tem capacidade pra fazer as coisas. Então estamos aqui por meritocracia. Enfim, é sempre um desafio, assim, porque são muitos olhares e muitos julgamentos sem antes conhecer, né? É o pré-conceito, né? Porque o conceito você estabelece depois que você conhece qualquer coisa. Então antes de conhecer tem esse lado que antecipa o conceito que nada mais é do que o preconceito. Então a gente, depois que a gente toca, a gente sente já uma diferença de olhares, de cumprimento mesmo. A galera chega, ô, é, na real aí, parabéns, sabe? Mas não é sempre que tem essa, essa, essa fala, assim, antes da parada, sabe? Tipo, ô, massa, tamo aí junto, bora, sabe? Construir junto a parada. Então ainda falta muito esse entendimento de galera, vamos se unir aí porque a gente pode fazer a parada e a gente sabe fazer a parada. E a gente não quer ficar mais nessa, tendo que, sabe, provar e discutir e conversar e chamar atenção o tempo todo. Então é algo que vai, é, aos poucos se quebrando, né? E a gente vai, cada vez mais que a gente caminha, a gente percebe um levante também de mulheres no sentido de, porra, que massa, bora fazer também, sabe? Bora, bora movimentar, porque se a gente não fizer do nosso jeito, ficar esperando com que as repressões todas engulam a gente, a gente vai ser engolida mesmo. Então tem que ser, pensar o oposto disso, movimentar e fazer. Depois dessa, acabou a entrevista. Legal. Então, eu acho que a gente fala da gente, né? E aí a gente acaba conectando com quem se identifica ali, com o que a gente está falando. E a gente fala das nossas agonias e das nossas belezas, né? Do que permeia o mundo, né? De ser mulher, mulher cis, mulher trans. E aí, mas a gente não quer só falar com mulheres, porque a gente já está ligada, entendeu? Que as manas estão ligadas, que a gente está ligada. As manas estão ligadas. A gente precisa trazer os homenzinhos para serem nossos amigos, entendeu? Quebrar essa dificuldade, acessar a sensibilidade do masculino que está muito machucada. E eu acho que, na verdade, a gente está abrindo uma porta de diálogo para que os homens comecem a falar com os homens sobre esse masculino que está tão machucado, que machuca e mata tanto. Em qualquer pesquisa, em qualquer coisa que você vá ver aí, você não tem as manas estrondando os manas, entendeu? Invadindo os manas, como os manas fazem com nós. É uma coisa da guerra do homem que ele tem que resolver com ele. Eu me resolvo com a minha cólica, ok? Cada um se resolve com o seu cada um, para que a gente consiga fazer uma grande massa, entendeu? E ser uma coisa legal mesmo. Para mim não adianta nada. E eu puxar umas manas aqui e segregar, separar mais ainda de lá, entendeu? E aí você falou do assédio. O assédio, o machismo, é uma coisa arraigada. Então, eu reproduzo machismo, sabe? Tipo, trabalho essa questão cotidianamente. E eu acho que é isso para toda a sociedade. Só que a minha reprodução de machismo não mata. Não mata 18, 19 mulheres por dia. Quantas trans todos os dias. Que não são nem reconhecidas como trans. Porque o senhor da lei vai lá e pega o seu nome de nascença, não respeita o nome social da vida. Sabe? E assédio. O assédio é uma coisa que... Tem mana que faz também. Muito. Invade muito também. Sabe? Então, é uma coisa que... A gente está querendo é um todo, entendeu? É falar com as pessoas. É as pessoas falarem com a gente. E que cada um consiga abrir a caixinha, a sua caixinha de Pandora ali da agonia. E colocar na mesa essas questões. E conversar sobre essas questões. Sem tantos julgamentos e apontes. Entendem? Eu acho que a coisa é essa. Eu não sei se eu respondi isso. Perfeita. Linda. É se fuder-se. É se fuder-se. É se fuder-se, mas continuar resistindo ainda. É se fuder... Aí a gente pega uma... Uma mana lésbica periférica. Daí a gente pega uma mana que é trans, lésbica, preta, periférica. Entende? Tipo... Só que a coisa é... O que você quer fazer? No que você acredita de fato? A gente está tudo desconstruindo. A gente está aqui para se melhorar. A gente, graças à Giovana Gereia, é mutante e está aqui para seguir mutando. Então, eu acho que eu escolhi isso, entende? Encontrar essas mulheres, assim, e poder abraçar a causa da minha existência. É a plenitude na minha vida. E não há nada, nem ninguém, nem Deus de Bíblia nenhuma, que vai me tirar o direito, o poder e a agonia, a dor, que é ser uma lésbica periférica. Ninguém sabe lésbica. Lembre-se de uma mulher periférica resistência. Sabe? É isso. Falou por mim. Posso assinar agora o termo de responsabilidade. Não, eu acho que é isso. Eu acho que isso abrange muito mais que mulher lésbica que sofre também. A gente não pode esquecer isso. A gente falou muito das mulheres trans, mas tem mulheres que sofrem... Mulheres lésbicas que sofrem estupros corretivos, né? Então, a gente... Eu levei uma facada na cara de skinhead, entendeu? Então, eu acho que é um momento muito sério e muito forte de união e de abraço agora entre nós. Mas, sabe, eu acho que a gente entendeu já. Nesse momento, mais ainda, a gente está rodando Santa Catarina e a gente está entendendo mais ainda a gravidade disso. Porque parece que é uma coisa distante quando a gente está na nossa bolha das coisas que estão acontecendo. A gente vê no noticiário. Mas está muito perto da gente. E pode acontecer com qualquer pessoa. Porque a repressão mata as pessoas. Ainda mais se você for uma minoria. Se você for sapatão, preta, gorda. Enfim. Então, é isso. Eu acho que é o momento... Eu falei para a Cacau ontem. Eu falei, cara, a gente tem que andar junto. A gente não pode estar sozinho nesse momento. Digo andar mesmo. Não estou falando no sentido figurado. Estou falando... A gente tem que estar próximo. A gente não pode dispersar e andar sozinho na rua. Nosso amigo apanhou essa semana em Curitiba por ser gay. Não estava fazendo nada. É horário nobre. Entendeu? E eu acho que isso abrange todo mundo. Todos nós que estamos aqui, sabe? E eu acho que a nossa música é um pouco disso. Um pouco desse grito. E a gente tem andado. Muita gente fala, poxa, não conhecia vocês. Ontem a gente foi em Joinville. Não, anteontem. Jaraguá, Joinville. E a gente tem entendido que as pessoas estão sedentas. Por falar com seus pares, assim, sabe? A gente não pode se espalhar. Eu acho que é esse o momento. É o momento de agregar as pessoas, a gente, nós, sabe? Tipo, qualquer tipo de manifestação artística. Estava falando com um menino que é professor. Ele falou, porra, sou ator, mas não estou conseguindo atuar porque eu sou ator de rua. E aqui em Jaraguá é impossível. A mulher foi cantar no barzinho e pediram para ela cantar mais baixo. Não pode cantar alto lá. Entendeu? Ela falou que o único picho que ela viu na cidade é aqui e as pessoas não podem sonhar. Bem pequenininho. E o ator falou, agora eu estou estudando para ser professor. E eu falei, é o melhor lugar para você manifestar a tua arte. Porque é o único lugar, na verdade, que eu acho que vai surtir efeito mais rapidamente. Né? É falando com essas crianças. Sem parecer piegas, mas eu acho que é esse o caminho, assim. Porque nas ruas a gente não está podendo falar. A gente está sendo calado. Entendeu? É isso. Eu acho que eu falei muito também. Eu acho que esse é o momento que a gente precisa andar junto, assim, mesmo. Bem o que elas falaram, né? Falaram tudo também, né? Agora está até difícil, assim, formular algo. É que a gente tem escrito o texto e a gente tem que falar. É, a gente separou o texto. Espera aí. Pode ser. Mas acho que é o momento para a gente entender os nossos potenciais também e fazer o tipo de movimento que é necessário dentro de um lugar que a gente também se sinta minimamente protegida. Não excluindo outras movimentações, mas como fazer isso em espaços que a gente não tenha uma abordagem. Porque agora está fácil. A gente faz uma parada na rua e a galera chega atirando. E se tem um aval para isso, né? Se tem um discurso direcionado para a violência, se tem uma coisa, meu, vamos lá. Agora acabou a mamata, acabou não sei o que lá, acabou não sei o que lá. É muito difícil por isso, né? Acabou a mamata, não me falou de achar. É, tipo, é muito difícil colocar isso na cabeça e seguir vivendo do jeito que a gente gostaria mesmo, sabe? Então é um momento também de a gente pensar em como fazer micromovimentos, porque os micromovimentos eles possibilitam o macro. Então quando você vê pequenas movimentações, no nosso caso, né? É uma movimentação de mulheres, na música, na arte, que vai despertar uma coisinha para outra mana, fala, putz, eu também toco uma parada, vou chamar outra mana para fazer outra parada, vou chamar... E vai me movimentar ali, que alguém vai ouvir alguma coisa e vai me movimentar ali. Então acho que é um momento de ninguém se calar, muito pelo contrário, é um momento do levante, assim, geral. que me desfez, ver meu corpo no chão mais uma vez, reforçando o poder da terra santa. E que é tão horrível, assim. É tentar chegar por todos os lados para fazer com que, pelo menos, os pensamentos e algumas atitudes mudem e evoluem, e a gente está em constante mutação mesmo, então, que essas mutações se espalhem. Então acho que agora é muito importante, assim, que a gente se una mesmo, que a gente chame pessoas, que a gente troque, que a gente movimente tudo aquilo que a gente sente, sabe, e vomite mesmo, tudo que tem aqui dentro, porque nesses vômitos outras pessoas também se identificam e outras pessoas também vão soltar, e a gente precisa de sensibilidade, muita sensibilidade para quebrar isso. Porque aí, se chega alguém com uma arma na tua cabeça, vai te dar um sorriso, e um abraço quebra qualquer pessoa também. Só que para se chegar nesse ponto do sorriso, do abraço, tem muita coisa para ser trabalhada, muita coisa para desprender, muita coisa para soltar, muita energia para fluir. Então vamos seguir fluindo. Quanto sangue derramado, ouro no chão, guria, por ser somado de uma guria, quando a noite vir a dia, nem vai dar manchete, amanhã a covardia vai ser só mais uma que mede, mede e insulta, vai filho da puta! O JTT vai ficando por aqui, nos siga nas redes sociais e compartilhe este programa. Colabore com a outra informação, acesse desacato.info para saber mais. Na segunda-feira, a gente volta com a apresentação de Rosângela Bion de Assis, e na quinta-feira com Cláudia Weiman. Desacato 12 anos, o topinho em resistência. As liberalidades, drogas, a mulher também trabalhando, aumentou-se bastante o número de homossexuais. Se a sociedade, de alguma maneira, vai bem, é porque tiveram uma adequada educação e formação em suas casas. E seguramente, isso que a gente faz não é o homem, o que a gente faz é a humanidade. Você vê, né, com todo respeito a você, a teoria do absurdo. Até porque você, com a sua companheira, não vieram filhos. Se for gerada dependente, logo gola por nós. Metas, né, uma forma. Na economia também, a mulher tem uma grande participação. Ninguém mais é capaz de indicar os desafios, por exemplo, de preços. Se o governo, a mulher, a mulher, a mulher. E é isso, né?